Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Elcilene e é muito bom estar aqui com vocês trazendo mais um tutorial com uma outra ideia maravilhosa de lembrancinha para o dia dos pais, toda feita no EVA e também com alguns materiais recicláveis. Amo reciclar porque além de fazer bem ao meio ambiente, você faz lindas peças. Vamos soltar a criatividade. Espero que vocês gostem. As medidas estão todas no vídeo e o link com os moldes e mais a lista de materiais estão na descrição abaixo. Então, vamos para a nossa aula? Amo reciclável 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto